Oi, sei que já é tarde, me desculpe a hora Mas eu precisava te contar agora O que tá doendo aqui E nem é problema seu Quem criou expectativas entre nós foi eu Nem precisa me ouvir Eu não espero simpatia E tampouco sou a pena Me apaixonar por você Foi o meu maior problema E se você quer saber Você não vale meia lágrima que eu derramei Não vale a verdade do amor que eu te dei Não vale o sentimento que eu tenho aqui Não vale a verdade do amor que eu te dei Não vale o sentimento que eu tenho aqui Então aproveita aí Eu não espero simpatia E tampouco sou a pena Me apaixonar por você Foi o meu maior problema E se você quer saber Não vale meia lágrima que eu derramei Não vale a verdade do amor que eu te dei Não vale o sentimento que eu tenho aqui Você não vale meia lágrima que eu derramei Não vale a verdade do amor que eu te dei Não vale o sentimento que eu tenho aqui Você não vale a verdade do amor que eu derramei Você não vale a verdade do amor que eu te dei Não vale o sentimento que eu derramei Não vale o sentimento que eu tenho aqui Então aproveita aí Então aproveita aí E aí E aí E aí